Que o Senhor visite você essa noite, que o Senhor te alcance, o Senhor acalma o seu coração, transforma o teu pranto em alegria, tua tristeza infesta, ele é o teu pastor, Senhor, Pai, alegra o coração dessa pessoa nessa hora, seja com ela, Pai, de uma forma extraordinária, segura nas mãos dela, abençoa teu filho, a tua filha, faz o que eu não posso fazer, Senhor, abraça nesse momento em nome de Jesus, amém. Amém.